O cupuaçu é rico por natureza. Suas árvores despontam na imensidão da floresta tropical e se espalham pela bacia amazônica. Fonte de alimento, sabedoria e sobrevivência. O cupuaçu é um alimento único, um símbolo dos sabores da mata e da biodiversidade brasileira. O cupuaçu é essencial, ele tem um sabor, um aroma muito característico, bem característico e único também, eu diria. Faz parte do dia a dia nosso. Estudar os produtos da agrobiodiversidade amazônica é sempre muito importante. E o cupuaçu é um fruto típico da região amazônica. Ele é um fruto que tem muitas potencialidades de usos. Após a extração do óleo do cupuaçu, que é considerado como a manteiga do cupuaçu, existe uma torta. Essa torta pode ser um resíduo agroindustrial não utilizado ou um poluente ambiental. É um produto ainda muito rico e esse produto tem proteínas, carboidratos, minerais que podem ser valorizados e reutilizados. Nós tivemos dois resultados bem interessantes, um ingrediente rico em fibra e um ingrediente rico em proteína. Então esses dois ingredientes são dois produtos que têm potenciais usos no mercado plant-based. Com essa questão dos produtos plant-based, normalmente eles exigem que você use proteínas vegetais na sua formulação. E os ingredientes naturais, digamos, eles não têm um teor de proteína tão alto dentro de uma porção do alimento. Então por isso a gente usa esses concentrados proteicos. A vantagem é que você aumenta o uso da biodiversidade brasileira e aumenta a disponibilidade de produtos para serem utilizados no mercado. É uma valorização da nossa biodiversidade e a valorização das comunidades locais, da cooperativa. Isso que é legal, porque você está incentivando essas comunidades e aumentando a renda da população da região. Como desdobramentos futuros, a utilização desses ingredientes nos setores produtivos, para as indústrias, pensarem em produzir esses ingredientes localmente dentro das cooperativas, possibilitar também novos usos culinários regionais a partir desses ingredientes. São muitas possibilidades e muitas potencialidades que esses produtos podem gerar e suprir. Então a gente procurou aí, foi aproveitar essa semente e ela é riquíssima em proteína. Obteve-se um produto com cerca de 40% de proteína. Valorizar a natureza, os saberes e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de proteínas alternativas é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do GFI. Por isso, acreditamos no potencial do cupuaçu como alimento que pode ser aproveitado integralmente, gerando mais oportunidades para as comunidades, novos produtos e novas possibilidades para se pensar a alimentação do futuro. Você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.